7-3, ou seja, um forte abraço. Teve outro crime brutal, viu, Tiago? Renato Rios Neto. A mãe foi proteger o filho e acabou sendo assassinada, Renato? É o instinto de mãe, né? Mãe é mãe. Independente se o filho é pila, se não é, mãe é mãe. Entrou na frente e tomou os tiros. Sabe onde isso aconteceu, Tiago? Onde, Renato? Em um prédio invadido no bairro Castelo, região da Pampulha. Até o Correia conta tudo pra gente. Renato Rios Neto, moradores aqui do bairro Castelo, na região da Pampulha, acordaram assustados de madrugada. De acordo com informações da Polícia Militar, eles foram acionados depois que os vizinhos ouviram disparos. Um crime aconteceu neste prédio aqui inacabado, que foi ocupado por moradores sem teto. Quando os militares chegaram ao local, encontraram nas escadarias do prédio o corpo de uma mulher de 36 anos. A informação do boletim de ocorrência, Renato, é de que essa mulher teria tentado impedir a entrada no prédio de homens que perseguiam o filho dela. Ela acabou levando os disparos que seriam direcionados ao adolescente. A mulher foi atingida várias vezes na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Este morador, que pediu pra não ser identificado, contou que ouviu uma discussão antes dos disparos serem feitos. E, em seguida, viu um carro saírem disparada. Na noite, próximas três, três e poucos da manhã, começou um grande tumulto, as pessoas gritando. Uma jovem, aproximadamente, vinte, vinte e poucos anos, pela tonalidade da voz, ela gritava, minha mãe, vão matar minha mãe. E você ouviu os disparos, ouvimos os disparos. Alguém na rua gritando, corre, 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 e lá de cima, alguém chama a polícia, ele fez um terceiro disparo de baixo pra cima, e o carro saiu cantando o pneu. Nós tivemos contato com policiais militares na companhia onde foi registrada a ocorrência, mas ninguém quis gravar a entrevista. A informação que a gente recebeu é de que os dois filhos dessa mulher assassinada foram levados aqui do local por causa do risco à vida deles e, então, entregues aparentes dessa mulher que morreu. Ninguém sabe dizer a motivação do crime. Os atiradores são procurados. É, Tiago, pipoco pra todo lado. Que tristeza, Renata. A mãe, em seu estilo de protetor, entrou na frente e tomou os tiros. Deu a vida dela pra defender a do filho. Os caras não perdoaram na vida louca, né? Minha mãe, Renato. Não perdoaram, é o que eu falo. É cobra. Engolindo cobra. Não tô nem aí, ó. Se vai matar a mãe, se vai matar a criança, eles chegam e querem resolver a parada. Pipoco pra todo lado. Agora, sabe o contexto dessa treta toda, Tiago? Qual é, Renato? O que que tá por trás disso aí? Esse menor de 17 anos, que a mãe morreu protegendo, né? Ele é lá dos predinhos da Vila São José. Você vai se lembrar que eu trouxe informação aqui há um tempo atrás que tá tendo guerra lá nos predinhos da Vila São José. E cadê o Juroflex?